As chuvas provocam um aumento na população de anfíbios, como sapos, pererecas e rãs. Muitas pessoas têm medo desses bichinhos e outras fazem maldade com eles. E por isso, seguem um hábito criado há décadas de jogar sal nesses animais. O que muitos não sabem é que os pulmões dos sapos têm menor capacidade de absorver gases do que os humanos. Devido a este fato, cerca da metade da absorção de oxigênio é feita através da pele. A pele do sapo é bastante úmida para facilitar a troca de gases. Depois, os gases passam para a corrente sanguínea e são distribuídos pelo corpo. Quando se joga sal no corpo do sapo, o mineral suga a água e impede que esse processo ocorra. Além disso, o sapo sente muita dor, pois sua pele não possui um revestimento protetor, como o dos seres humanos. Por isso, quando se coloca sal em suas costas, a dor que o animal vai sentir é parecida com quando se joga sal em um ferimento. Os sapos não merecem esse tipo de atitude estúpida. Eles são animais indispensáveis no ecossistema e ajudam no controle de mosquitos e de outros insetos, como baratas e lacraias. As informações são de Diário de Biologia. Gostou do vídeo? Então clique em gostei. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! É quase impossível para uma criança resistir a um fast food. E com os filhos de Rian não foi diferente. Porém, ele não tinha condições de levar as crianças para comer um delicioso lanche.